Sabe qual foi a maior farsa nisso? Eles achavam que estava tudo acabado. Pilatos, Caifás, o povo e até os seus discípulos. Mas não era o fim, era apenas o começo. Este não era apenas o nome. Conheci muitos mestres em Israel, mas Jesus, Jesus era diferente. Eu não entendia muitas coisas, mas ele era quem dizia ser. Ele era um rei. Os cravos não foram eles que prenderam a cruz, muito menos os soldados. A escolha de estar ali foi dele. Ele mesmo se permitiu o sacrifício, o sacrifício por mim. Eu creio que ele teria descido da cruz se ele quisesse. Há apenas uma razão para que ele ficasse na cruz, o amor. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. A qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. Ele irá me perdoar, ele irá me restaurar. Sou o meu Jesus, com seu precioso sangue. Senhor, sei que eu derramar, teu sangue lá na cruz. Mas traz a todos nós, com seu precioso sangue. Mas traz a todos nós, a tua retidão. Esconde proteção e a salvação. Quem irá me perdoar, vem irá me restaurar. São o meu Jesus, com seu precioso sangue. Venha o meu Jesus, com seu precioso sangue. O meu Jesus, com seu precioso sangue. A cruz veio nos mostrar, o grande amor de Deus. Trazer de salvação, que faz a liberação. O meu Jesus, com seu precioso sangue. O meu Jesus, com seu precioso sangue. O meu Jesus, com seu precioso sangue. Venha o meu Jesus, com seu precioso sangue. Venha o meu Jesus, com seu precioso sangue. Venha o meu Jesus, com seus precioso sangue. Venha o meu Jesus, com seu precioso sangue. Venha o meu Jesus, com seu precioso sangue. Amém.